Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, em nome da Hammerhead, ao final de mais um dia do Troféu José Finkel e hoje sem nenhum recorde sul-americano. Foi o quinto dia de campeonato brasileiro Troféu José Finkel e o primeiro dia que nós não tivemos nenhum recorde sul-americano batido. Isso comprova exatamente o bom nível da competição até agora, mas tivemos índices, tivemos índices sim, e foram mais de um. Começamos o dia com os 200 metros medley feminino, a vitória da Fanken Rimsker, que é a nadadora holandesa contratada pelo Minas, que inclusive bateu o recorde holandês da prova, nadando para 2-7-9-1, ficou muito próximo, inclusive, quebrou o recorde de campeonato, que era dela, já feito pela manhã, ganhou a bonificação de pontos referente ao recorde da Joana Maranhão, que é o 2-0-9-0-3, dando apontação para o Minas. O segundo lugar da prova, um grande resultado, o Gabriel Roncato, que já havia sido medalha nos 400 medley, ganha mais uma medalha agora, prata nos 200 medley, com 2-12-5-2, melhor marca pessoal. Terceiro lugar, a Florencia Perotti, nadadora argentina do Grêmio Náutico União, com 2-13-35. O bom resultado, acredito que tenha vindo nos 200 medley masculino, este sim, com um pódio todo brasileiro, e melhor, o primeiro e o segundo colocado com índice. O primeiro a gente já esperava, né? O resultado do Thiago Simon, com 1-54-53, é o quinto tempo do mundo em 2014. Ou seja, igual a Etienne Medeiros, chega a quatro provas, quatro índices para o Campeonato Mundial, assim como a Etienne foi a melhor nadadora da competição, o Thiago Simon já é, ao final das suas provas individuais terminadas hoje, o melhor nadador da competição. E o quinto tempo do mundo é realmente bastante significante. com o grande resultado do Henrique Rodrigues tendo feito o índice para 1-56-11, abaixo do 1-56-31 exigido pela CBDA, perdeu-se a oportunidade de se ter Thiago Pereira nessa competição no Mundial de Doho, ou seja, o Thiago vai nadar apenas os 100 e os 400 medley, ele não pode nadar a prova dos 200 medley, porque nós tivemos dois nadadores. E uma superação fantástica pelo fato do Henrique Rodrigues ter vindo de uma cirurgia, apenas dois meses de treinamento, ter conseguido a vaga foi muito importante. a gente foi até bastante emocionado ali na hora, na borda da piscina mesmo, saiu para dar aquele abraço no treinador dele, o André Amendoim do Pinheiros, ou seja, realmente um resultado bastante expressivo. O terceiro lugar ficou para o Fernando Souza Silva, muito bom o resultado, inclusive do Fernando Adorno do Minas, 1-56-57, ficou apenas 0,26 de fazer o índice. E até o próprio Gabriel Ogawa, que quase fez a marca, quase pegou o revezamento 4 por 200 livre, agora ficou na quarta colocação dos 200 medley, com 1-56-65, também um bom resultado do Gabriel Ogawa, nova geração aí chegando. O 50 borboleta feminino, uma prova que a Dainara de Paula não foi tão boa na saída, mas a virada dessa vez foi perfeita. E ganhou a prova 26-07, com isso tem uma pontuação maior do que a Daiane Dias na briga pela segunda vaga, caso, coisa que não vai acontecer porque ela vai desistir, a Etienne não desista de ser borboleta. As duas vão para o campeonato mundial, a Etienne não vai dar essa prova, a Dainara ganhou a prova 26-07, a Daiane 26-38, a Daniele de Paula 26-66, o índice era 25-88. Por sinal, um dos mais fortes índices relacionados, comparados com o atual estágio da anotação brasileira, 25-88 para o 50 borboleta me parece um pouco forte. Bom resultado nos 50 borboleta masculino, né? Estes cinco índices alcançados pelo, aliás, o segundo e o terceiro melhores tempos do mundo, melhores do que esses 50 borboleta de 22-43, 22-46, respectivamente, do Nicolas Santos e do César Cielo, só o 22-02 do Charles Leclerc na Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil do segundo e terceiro tempo do mundo. Acredito que o Nicolas ganhou a prova na parte submersa, tanto da saída quanto da virada. Na saída de bloco, ambos foram iguais, nas viradas, ambos foram iguais, mas na parte submersa, tanto na saída como na virada fez a diferença e foi onde o Nicolas ganhou a prova, 3 centésimos, boa marca. O Cielo não vai andar essa prova no Campeonato Mundial porque é no mesmo dia dos 50 livre, mas ele queria ganhar a prova, ele até falou. E o Nicolas vai muito bem, eu acredito que o Nicolas vai para tentar ganhar essa prova no Campeonato Mundial e ele, inclusive, sai em busca de, quem sabe, até um recorde Mundial. Os 400 metros na Adolive feminino, nós não chegamos tão perto do índice, ficamos a dois segundos, mas um bom resultado para a dobradinha do César, a Jéssica Cavalier ganhou a prova 4, 7, 9, 8, a Bruna Primatti em segundo e a Manuela Lírio em terceiro, a Carolina Mitty em quarto. As duas meninas do Minas lideraram os dois primeiros 200 metros, os primeiros 200 metros e as meninas do César foram melhores no final de prova. A prova dos 400 metros na Adolive ainda começa a melhorar, o recorde de Balizeira é 4, 6, 57, ou seja, nós estamos próximos, e o recorde sul-americano 4, 04, 34. O índice para o Mundial era 4, 0, 5, 7, 8, ou seja, não estamos tão longe, mas ainda há muito para ser melhorado. Nos 400 metros na Adolive masculino, este sim recorde de campeonato para o Miguel Leite Valente, ele nadou, vê como isso é bom, nadou mal o primeiro dia nos 200 livres, nadou mal o segundo dia dos 1.500 metros na Adolive, se recupera nos 800 e se nada bem de novo nos 400, ou seja, até durante a transmissão do Sport TV ontem eu dizia era a redenção dele e foi e aconteceu mesmo, Miguel Leite mais uma boa prova, 3, 44, 43, passou os 200 com 1, 51, 23, se tivesse repetido o 1, 51, ou seja, tivesse feito o negativo como ele conseguiu fazer nos 800 ontem, quem sabe era recorde sul-americano, recorde sul-americano, ainda é do Armando Negreiros, 3, 43, 31 de 2005. O Marcos foi um pódio completo, aliás, mais do que pódio, o Minas conseguiu o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Na prova dos 400 metros na Adolive, o Ferrari em segundo, o Canieschi em terceiro e o Juliano Rocco em quarto. Fechamos com os revezamentos e aí sim tem que se destacar a performance da nadadora Femke Rinskerk, que conseguiu nadar para 51 baixo, alguma coisa assim, ela caiu na prova dois segundos atrás das nadadoras do SESI e do Pinheiros e ganhou das duas por dois segundos, 4, 3, 37, 53, foi um novo recorde de campeonato para a equipe do Minas, de Carolina Bergamaschi, Roberto Albino, o Manoela Lírio e a Femke Rinskerk, o Minas ganha mais uma vez, realmente faz a diferença, ter uma nadadora desse padrão internacional é muita diferença, fez muita diferença e o Minas ganha essa prova de cada vez mais abrindo a vantagem em relação aos demais na classificação geral. E por fim, o revezamento que terminou a competição foi o 4 por 100 metros na Adolive masculina, nós tínhamos alternância de nadadores durante a prova, ganhou o Minas com o Henrique Martins, o Nicolas Oliveira, Fernando Silva e o César Cielo, o César Cielo quando pulou na água estava cerca de 4 décimos ou coisa parecida atrás do Pinheiros, era ele contra o Daut, já na parte submersa já se aproximou, nos primeiros 50 metros já estava 2 décimos na frente. E nadou para 45, 5 e mesmo assim nos últimos 5 ou 7, talvez um pouquinho mais, ele já nadava olhando onde estava o nadador do Pinheiros, ele controlou o final de prova, o próprio Cielo não nadou, contudo, ainda fez 45, 5, né? Aliás, nos parciários de abertura o melhor foi do João de Luca, nadador do Pinheiros, 47, 39, muito próximo do índice que é 47, 36, amanhã essa prova vai pegar fogo esses emércitos na Adolive que encerra o campeonato brasileiro, o troféu José Fico esse último dia de competição. Minas praticamente tetracampeão, a grande disputa fica entre Pinheiros e Corinthians pelo segundo lugar, coisa que deve acontecer amanhã até a última prova e acho que dá isso mais empolgação para o campeonato. O campeonato sem dúvida tem sido um grande campeonato, uma grande competição, quem está acompanhando pelo Sport TV sabe o nível da competição, quem está aqui em Guaratinga está, hoje a piscina estava cheia de novo, amanhã com certeza deve estar lotada, é sábado, não tem escola, hoje até segurança foi armada porque quando tem César Cielo a piscina é aquela loucura, isso é bacana, é o esporte sendo promovido. Essa foi a Bash Camp, nós temos mais ainda um encontro aqui diretamente de Guaratinga da amanhã e a gente conta com a sua presença. E tudo isso em nome da Hammerhead e a gente volta amanhã. Até lá.